Boa noite. Desilusões amorosas, luto, decepções de todos os tipos. Como é fácil partir o nosso coração? Está comprovado, as dores do sentimento podem sim prejudicar a saúde e com sintomas perigosos capazes até de levar à morte. A Síndrome do Coração Partido mostra que o limite entre o emocional e o físico é mais sutil do que a gente imagina. Exercício, exercício e mais exercício. Cansa só de ver, né? Mas tudo isso tem um motivo. Se recuperar de um susto daqueles. Parecia ser só um mal-estar leve. Sintoma de gripe, acredita? O que ela reclamava? Ela reclamava de dor no peito, a respiração dela estava ruim, ela estava concheada no peito também, falta de ar. Tipo de pessoa que nunca para, Márnia seguia a vida. E aí eu fui segunda, terça, quarta, quinta e sexta a trabalhar. Você trabalhava muito? Sim. Quantos empregos você tinha? Eu tinha três. Fixo mesmo, eu tinha três. Uma rotina intensa que demandava atenção a tudo. Então ela ficava o dia inteiro correndo, ela não parava. Fora estudo, faculdade, cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de mim também. Menos a ela própria. Você não descansava tanto. Eu conseguia dormir, porque quando você tem três serviços, você tem, digamos, três coisas ruins para administrar. Márnia ignorava os gritos de socorro que davam o seu corpo. E o marido, Diego. Ela não é aquele tipo de pessoa de expressar muito o que ela está sentindo. Ela aguarda bastante. E eu acho que isso acaba pesando. Eu também comecei, sabe? Ai, é cobrança demais. Eu estou trabalhando. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou trabalhando. Mas por mais que a gente se engane, o ser humano não é e nunca vai ser uma máquina. E Márnia foi obrigada a parar na marra. Deitada na marra, eu senti uma pressão aqui, sabe? Uma sensação que eu não sei explicar. O médico já era um senhor, assim, ele falou pra mim assim, olha, pelos seus sintomas, você está tendo um infarto. Desesperado você está? Desesperado. Desesperado. Eu nunca tinha passado por aquilo. Eu pensei que ela ia morrer. Foram 18 dias na UTI. 18 dias de tensão para toda a família. Quando eu levantava cedo pra ir trabalhar, eu saia pensando, que notícia eu vou receber daqui pra noite. Que medo de perder ela. Só depois de um cateterismo, veio o diagnóstico efetivo. Ele veio e chegou pro meu marido e pra mim e falou assim, ó, você teve todos os sintomas de infarto, mas não parece infarto, porque você não tem as veias entupidas. E uns três dias depois do cateterismo, ele deu o diagnóstico. Que eu tinha síndrome do coração partido. Marlia nunca tinha ouvido falar na doença. Chegou a desconfiar dos médicos. Até eu fiquei, ah, eu acho que eles não sabem o que eu tenho. E aí eles inventaram isso pra eu poder sair do hospital, pra dizer que deu alguma coisa. Eu juro pra você que eu fiquei pensando nisso. Você acreditou muito nessa síndrome? Não, na hora eu falei assim, aí depois eu fui pesquisar, fui ver os sintomas, fui entender um pouco mais. E realmente eu me encaixava em tudo que eles dizem, eu me encaixava. As pesquisas têm mostrado oito a nove casos de mulheres pra cada homem acometido. Geralmente na pós-menopausa. Então, geralmente a mulher após os 50 anos de idade. O maior risco de mulheres sofrerem de coração partido pode estar relacionado à queda de um hormônio feminino que acontece com a menopausa, justamente por volta dos 50 anos. Dentre outras funções, o estrogênio age na proteção do coração. Durante a fase fértil da mulher, a substância estimula a flexibilidade e dilatação dos vasos. E facilita o fluxo de sangue para o músculo cardíaco. Na menopausa, quando ocorre a parada definitiva da menstruação, a mulher deixa de ter essa proteção. E fica mais vulnerável a problemas como os infartos e a síndrome do coração partido. Aos 35 anos, ela foi uma exceção na principal estatística deste problema de saúde. Marlia ainda estava longe da faixa etária de risco, mas vivia de perto outros problemas bem sérios. Eu acho que coube a parte de sofrimento mesmo, sabe? Se eu for pensar, eu estava passando por uma situação onde eu me separei, onde teve todo esse sofrimento que eu te contei de ficar separada. Na época do falso infarto, Marlia e Diego tinham acabado de passar por uma crise no casamento de quase 20 anos. A gente ficou alguns meses separados, né? A gente fez uma viagem bem conturbada, uma viagem bem difícil. E no retorno, a gente acabou discutindo e separamos. A viagem que botou um ponto e vírgula nessa relação era para comemorar mais um ano juntos, mas deu tudo errado. Vocês fizeram uma viagem para Campos do Jordão? Isso, fizemos. De aniversário de casamento. Casamento. Como é que foi essa viagem? Foi péssima. A gente fez uma viagem de lua de mel, numa viagem onde a gente só brigava. E quando a gente estava voltando, a gente terminou. Porque se não estava dando certo nenhuma viagem, é porque tem alguma coisa ruim, né? Tudo começou muito cedo para os dois. Eles se conheceram ainda adolescentes. Eu era amigo da irmã dela, na verdade, né? Aí eu fui para um show e nesse show acabei conhecendo ela. Aí namoraram. Namoramos por um ano e casamos. Aos 16 anos, já estavam casados. E aos 20, tiveram a primeira filha, Isabela, que hoje tem 17. Sete anos mais tarde, veio a Pietra. E a família ficou completa. Mas o estresse gerado pelo tanto de trabalho que Marlia acumulava, prejudicou a relação. O casal resolveu dar um tempo. Mexe, mexe psicológico. Eu, particularmente, fiquei muito mal, imagino ela. No começo, eu senti, assim, que foi a melhor coisa que a gente fez. Depois do terceiro dia, eu comecei a me sentir muito mal. Muito mal, a sentir falta. E aí comecei a falar com ele. E ele falou, ó, por enquanto não. A gente vai ter que conversar muito. Se vou para voltar para ser a mesma coisa, eu prefiro não voltar agora. Diego foi resistente. E eles ficaram separados por seis meses. Os piores 180 dias de uma vida inteira juntos. Como é que o seu emocional ficou com isso? Eu fiquei muito, muito mal. Sabe, parecia que eu me sentia sufocada. Eu não sei explicar. Você acreditava na relação de vocês? Sim, bastante. Acredito até hoje. O que a sua esposa representa na sua vida? Ah, para mim... Para mim é tudo. Eu falo para ela que eu tenho mais convivência com ela do que com qualquer outra pessoa. Hoje, os dois estão muito bem. Dizem que tem males que vêm para o bem. Então, acho que o que aconteceu, deu para a gente repensar um monte de coisa e conseguir melhorar a nossa relação. Depois da síndrome, Marlia pisou no freio. Diminuiu a carga de trabalho. E consegue passar mais tempo com a família. Eu trabalho na creche hoje e eu faço cabelos, mas é diferente. Eu atendo duas, três clientes no máximo no sábado. Meu domingo é livre com a minha família. Mas por que você trabalhava tanto? Olha, sinceramente, hoje eu fico pensando, meu Deus, não mudou nada financeiramente. Eu achava que era financeiramente que precisava, mas não era. Também está cuidando mais de si mesma. Perdeu 20 quilos depois de uma cirurgia bariátrica. E aderiu de vez uma rotina de exercícios físicos. São sete horas da noite e a Marlia está saindo de casa para o último compromisso dela do dia. Você está indo aonde agora? Agora eu vou para a academia. Para a academia. Você não está cansada dessa hora, não? Ah, um pouco, mas eu preciso ir para a academia. Precisa? Preciso. É a sua rotina, né? Isso. Aí você começa a treinar, que horas? Geralmente, sete, sete e quinze. Depende do dia. Depende do dia. E aí o que? Uma hora de treino? Então, geralmente, eu fico umas três horas lá. Três horas? É. Caramba, não é muito tempo. Marlia faz musculação. Corre na esteira. Isso não te estressa da rotina mais? Não. Eu acho que a única coisa que eu faço, que é para mim mesma. Porque o resto das coisas todas que eu faço não é para mim. Eu limpo casa, eu cuido meus filhos, eu trabalho. Tudo em função de outras pessoas também, né? O exercício é a única coisa que eu faço que eu estou cuidando de mim. E ainda arruma pique para um aulão de dança. Agora é a última hora do teu treino. E você faz o que aqui? É fit dance. Depois que eu faço toda a parte do ar, esteira, musculação, aí eu venho para cá. Aqui é a parte mais divertida. E é assim, com passos coreografados, que Marlia cuida dos compassos do coração. É uma sensação de dever cumprido. Eu me sinto bem. O exercício virou o seu remédio. É, exatamente. Para isso, para ter uma vida melhor. Isso, exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.